Bacana, hein? Sabe aquele game que você ficou com vontade de comprar, mas a grana tava curta? Então, chegou a hora, porque tá começando a maior promoção de games do país. Sim, a promoção que todo ano a gente espera. Play Festival são mais de 280 supertítulos com preços a partir de R$ 59,90. Tem Assassins, Creed, Black Flag, GTA, Resident Evil 6, Call of Duty Ghosts, Red Dead Redemption, Max Payne 3, Bioshock Infinite, Diablo 3, Super Street Fighter 4, PES 2014 e muito mais. E tem pra Playstation 3, Xbox 360, Wii, PC e várias outras plataformas. Gostou? Confira os outros games e mais detalhes na promoção no site promoplayfestival.com.br. Games a preços incríveis a partir de R$ 59,90. É só no Play Festival da NC Games, não perca. E olha só, vem comigo na sequência clássicos aqui no Jogo Aberto.